Vamos pegar aqui agora o superchat que a galera mandou. Galera, o GG tá colocando todo mundo aí dentro do Telegram, tá? Então só mandar lá, clicar pra entrar. O GG tá adicionando geral lá, fechou? Vamos lá, Gabriel de Andrade mandou 10. E falou aqui, boa noite, um abraço a todos. Em especial para os convidados que serão meu federal e meu estadual. Vou mandar outro superchat perguntando, uma para o Cavalcante e outra para o Nantes. Nós vemos sábado em Campinas. Vamos dar um abraço aí pro Gabriel. Aí, Gabriel, tamo junto aí. Sabadão, motocicleta em Campinas, vamos tá lá, irmão. Luri Espínola, mandou 27,90, não falou nada. Um abraço aí, obrigado pro superchat. Viviane Graciano. Boa noite, Danilo. Sargento Nantes e Cavalcante. Danilo, pergunto para ele se durante alguma abordagem na rota, algum vagabundo já tentou folgar com eles? Não, comigo não. Comigo tentou, foi colocado no lugar dele verbalmente, se tava errado era grampo, foi colocado no lugar dele e já era. Nunca tentou, não. Eu tive uma ocorrência assim, mas não era vagabundo. Se ela falou vagabundo, mas não era vagabundo, entendeu? O que acontece? Era um cara que era lutador. Na hora que o cara desceu do carro, na abordagem, ele veio. Aí, normal, você manda as ordens legais pra ele, vem pra trás do carro, vira de costa pra mim. Na hora que tava aproximando, meu, o cara, a orelha dele parecia um repolho, assim. E o cara gigante. O cara devia lutar e memear, sei lá o que que era, irmão. E ele tava com a, acho que era a namorada dele, sei lá, tava com a mina do lado. Tava com a mulher do lado. E eu acho que, na cabeça dele, aquelas ordens que estavam sendo emanadas eram humilhantes pra ele. E, na realidade, nós estávamos só falando o que tá no manual de procedimentos operacionais. Eu tava emanando pra ele algo que ele deveria conhecer como cidadão, que são ordens legais. Em determinado momento, ele virou e veio pra cima, mano. O lutador. Ô, mano, o cara era gigante, irmão. Bombadão veio pra cima da roça. O cara era gigante. Na moral, não dá, não. Não dava na mão, não dava, irmão. Ah, nessa hora, você não pensa duas vezes, né? Eu não sei qual foi a cara que eu fiz pra ele. Talvez essa aí que os caras colocam o olhar de psico, sei lá. Eu lembro que eu engajei o fuzil por baixo dele, assim, ó, por baixo do queixo dele. Eu falei, mano, não dá mais um passo, mano. Só faz o que eu tô mandando, mano. Vira de costa pra sua segurança. E já era, beleza, mano? Nós vamos dar geral em você. Eu sei que... Aí ele viu que eu não tava brincando também, não. Mas na moral, era a minha única alternativa. Porque ou era isso, irmão. Ou de repente tomava um pau, ele tomava a minha arma e me matava. Nas ideias aqui, ó. E na moral, não sai de casa pra apanhar de ninguém. Não sai pra bater em ninguém, mas não sai pra apanhar também. Com certeza. Sou homem, tô na minha função e quero respeito. Dou respeito pras pessoas e quero respeito. E nesse momento, coloquei o fuzil e falei, ó, não dá mais um passo, faz o que eu tô fazendo, beleza? E aí, nesse momento aí, eu lembro que aí ele sim relembrou que era melhor ele acatar as ordens. Aí ele virou, ratiou um pouco, depois eu chamei ele pras ideias. O que a gente sempre faz, eu vi que não era ladrão, não era vagabundo. Por isso que eu tô falando, eu falo de vagabundo. E aí eu conscientizei ele. Falei, ô, você tá maluco, mano? Você é um cidadão de bem, você trabalha, você tem seu esporte aí. E você tá enfrentando a polícia por quê? Quem enfrenta a polícia é vagabundo, mano. Sim. Você tá se portando como vagabundo. E eu não quero te dar o tratamento que o vagabundo leva, né? Tem. Que o vagabundo tem. Eu quero te dar o tratamento que eu dou pro cidadão comum. Só que pra isso você precisa me ajudar. Começa a colaborar com a polícia, senão, meu, seu fim vai ser trágico. É isso. Então é isso aí, mano.